E aí Youtube Espectadores que assistem o meu canal e vocês Youtube Espectadores que acabaram de chegar Muito bem-vindos, pra quem não me conhece eu sou Pyong e pra quem me conhece eu continuo sendo Pyong Finalmente estou inaugurando meu novo quadro de perguntas e respostas, perguntas minhas e respo... Perguntas de vocês e respostas minhas Então é isso, inaugurado pra vocês o primeiro vídeo do Rap É, eu sei que não se lê assim porque não tem acento ficar Rap Mas eu acho que Rap é o jeito mais feliz de falar Eu pedi pra vocês deixarem no último vídeo do Pyong e Pyong perguntas com a hashtag Happy Sim, hashtag Happy E eu vou responder as perguntas que estiver com essa hashtag Por exemplo, tem uma pergunta aqui que está escrito assim Pyong, quantos anos você tem? E não tem a hashtag Happy Infelizmente não vou poder escolher porque eu preciso procurar pelas hashtags Porque adianta muito meu trabalho e fazer o vídeo pra vocês Tá, facilita meu trabalho E pro primeiro vídeo do novo quadro eu vou escolher perguntas aleatórias hoje Então vamos lá, primeiro Happy Começou E vamos começar esse quadro com, na verdade, um comentário É uma pergunta, mas ela deixou a hashtag Happy Só que não é mesmo a pergunta, olha só Duvido você a chegar no meio da rua e beijar qualquer um homem que vier Tipo, o homem vem e eu be... Numa rua movimentada Boa sorte, você vai precisar Então com a hashtag Happy era pra ser uma pergunta, gente Ela meio que confundiu, porque é pra perguntas, é pra deixar a hashtag Happy Pra desafios, que foi o último vídeo, ping e pyong É pra deixar a hashtag ping e pyong Então respondendo a primeira pergunta Não, não vou beijar nenhum homem porque eu tenho namorado Agora a segunda pergunta da Joana Felipe Gonçalves Que deixou a pergunta certinho Hashtag Happy Você gosta de ler? Tem algum livro favorito? Joana, sinceramente Eu odeio ler, odeio ler, odeio ler qualquer coisa Tô no último ano de direito, tô me formando esse ano E eu não li um livro até agora Sabe quais eu li? Eu li Harry Potter, dos 7 livros e 3 vezes cada E os livros que são obrigatórios pra estudar pra Fulvest? Sim, eu li alguns Vidas Secas, do Irassema, sei lá Eu li esses livros aí, mas aí, beijão Apareceu uma pergunta da Gabriele Pereira Barbosa Com quantos anos você veio pro Brasil e por que você decidiu trabalhar como Youtuber? Seguinte, são duas perguntas e vou responder as duas Seguinte, Gabriele Eu vim pro Brasil com menos 7 anos Sim, menos 7 negativo Porque eu não tinha nascido Eu vim pro Brasil antes de nascer Quer dizer, mais ou menos isso Eu nasci aqui no Brasil, então eu não precisei vir pra cá E por que eu decidi trabalhar como Youtuber? Pra muitos de vocês, novos fãs inscritos Não sabem que eu trabalhei muito tempo na televisão Fiquei um ano e meio no SBT Fui em programas como Faustão, Eliana, Silvio Santos E eu gostava muito da televisão Só que não tenho muita oportunidade pra orientais E eu vi que o Youtube era um lugar aberto pra eu poder citar conteúdo Fazer pessoas rirem, rirem, rirem Porque essa é a ideia, né? E é isso, o Youtube é um portal aberto e gratuito pra fazer conteúdo pra vocês Que me assistam Pergunta da Kurachan Você trabalha com algo além de Youtube E ou faz faculdade? Como eu disse em algumas perguntas anteriores Sim, eu estudo, faço faculdade Todo o último ano de Direito Estou me formando este ano Eeee E se eu trabalho com mais alguma coisa além de Youtube? Sim, eu trabalho, sou mágico profissional Faço eventos, casamentos, festas e tudo o que vocês quiserem E eu sou apresentador em alguns eventos Principalmente da cultura coreana e japonesa Fiz participações como ator na televisão E eu quero ser ator Então eu trabalho nessa parte artística geral E eu ajudo a minha avó, que vida que eu amo muito Pergunta da Gabs de Anuário e Jadborgs Eu juntei as duas porque perguntou quantos anos eu tenho Uma delas pergunta quantas anos eu tenho Tenho 22, eu falei, eu fiz 22 dia 23 de setembro desse ano Primeiro dia de Libra, quase virgem E continuando a pergunta da Gabs de Anuário Pretende ser Youtuber até quando? Faz ou fez faculdade? Eu respondi da faculdade, sim, eu faço todo ano no último ano E eu pretendo ser Youtuber até quando? Até quando vocês fãs e inscritos me permitirem ser Que eu quero fazer conteúdo pra sempre pra vocês Pergunta da Lara Alba 100 Tem dois asos no meio RAP Quais os grupos de K-Pop que você gosta? Já foi ao show? Quais os grupos que eu gosto? Eu gosto de tudo gente, eu gosto de todos Eu gosto de todos, eu gosto de todos os tipos de música do mundo Só que K-Pop principalmente eu escolho de todos os grupos Tanto os de gearband, boyband Eu gosto de... eu gosto da música Eu não gosto do grupo Assim, eu não sou muito, muito viciado no grupo Eu sou viciado nas músicas que eu gosto Mas se eu tivesse que escolher um preferido Boyband, Big Bang, eu gosto muito Big Bang Eu também gosto do EXO E do VIX Eu nunca fui num show Mas eu já trabalhei em um como intérprete Que foi da Ailey Do Kim Hyun Joo Da dupla de rap Que era o Pichy Pergunta da Ariane Santos Você gesticula tanto porque acostumou com as apresentações mágicas ou por mania mesmo? Então Ariane, na verdade essa pergunta é meio... Eu não sei dizer porque eu... Eu não lembro o que eu faço Então eu não sei se eu... Eu tenho que me assistir pra ver se eu tô gesticulando Se eu tô fazendo várias coisas e... Por que que eu gesticulando aqui? Não sei Pergunta da Ana Valeria Pyong, você já levou cantada de um gay? Se sim, como foi? Ô Pyong... Gatinha assanhada Você tá querendo o quê? Sim, eu já levei uma cantada de um gay Na verdade não foi uma Foram várias Tanto aqui nos comentários que eu comentava Que é gay? Você é gay? Você é gay? Você é gay? Não Mas já levei cantada sim E como foi? Como foi? Tá perguntando? Foi... Normal Porque eu sempre andei com gays E pessoas héteras e... Eu ando com todo mundo Então... Já levei cantada sim Mas ele é super... As pessoas são super respeitosas Eu respeito elas Eu tenho namorado Joaciane Joy Como conhecer a sua namorada? Liga para uma farmácia e pede um outro Gente! Pra fazer desafio Você deixa a hashtag Ping Pyong Que eu escolho uma delas E pra perguntas desse novo quadro Você deixa Happy R-E-P-Y Tá aqui ó Plim! Pergunta da Yumi Telekinetic Se você fosse a cama de algum famoso por uma noite De quem você seria? Vem pra cá Gisele Bint Sua diva Claro que seria a diva das divas A modelo mais bem paga do mundo E Gisele Bint Pergunta da Mariana Honório Você tem alguma fobia? Sim Mariana Eu tenho tudo que é nojento e fobia É isso É tudo que é inseto Eu tenho inseto e fobia Não sei se chama assim Tenho nojo de barato e inseto Qualquer coisa que... Quando você pisa faz barulho Tenho nojo de qualquer coisa que boa Não gosto de pegar em passarinho Não gosto de pegar em morcego Não gosto de pegar em borboleta e mariposa Qualquer inseto Ar tropa de bicho Nojento que é feio E eu tenho filme de terror fobia também Que eu odeio filme de terror Não consigo assistir Nem com alguém do lado Que depois eu fico pensando Que eu não consigo dormir Eu tenho algumas outras fobias Mas vou deixar aqui o último Que eu tenho mais desgosto Que é o dislike fobia Tá bom? Então deixa seu like aí, por favor Pergunta do Headshot Gamer Pyong, você grava vídeo a quais dias? Eu gravo vídeo todos os dias que eu posto pra vocês Pergunta da Alice Neves Gostaria de saber qual é a sua maior inspiração hoje em dia Adoro seus vídeos Beijos Então como ela fala nos vídeos Eu acho que ela tá perguntando de inspiração dos vídeos, né? Alice, óbvio Vem daqui, ó Da internet Tem muito conteúdo Pergunta da Heloisa Charro Na verdade são 3 raps Ela colocou 3 hashtags Então eu vou fazer questão de responder as 3 hashtags certas Primeira pergunta Pyong, você me mandou um beijo? Ok Heloisa, beijo Grande pra você Pyong, você gosta de cobra no espeto? Eu não sei se eu gosto de cobra no espeto Eu sei que cobra é muito bom Porque meu professor disse que uma vez que comeu um processo de ciências Ele disse que é muito, muito bom E quando falaram que era cobra ele vomitou tudo Mas ele tava comendo e pedindo mais e mais e mais Pyong, você me acha doida de te perguntar isso? Sim, não, sim, não, não, na verdade não Comida? Cobra? Pergunta da CarolESS Rapp, já comeu traveco? Já comeu traveco? Que isso, Movinha? Pergunta da Victoria Waze Qual foi a coisa mais doida que você já fez por causa do canal? É, Victoria A coisa mais doida que eu fiz pra esse canal foi o vídeo Superman Que tá aqui pra você E que eu... Fingi que tava voando na lateral do carro Bati na porta Conversei com o motorista E eu saí voando também Laís Almeida pergunta Você depilou suvaco ou é pelado assim mesmo? Eu depilou suvaco Pergunta do Matheus Ferreira Muita gente tem essa dúvida e eu vou responder Você é descendente de que? De coreano Pergunta do Daora Borrachudo Você consegue beijar na sua bunda? Consigo Fiquei Pergunta da Ana Luisa Gomes Nunes Foi difícil aprender duas línguas ao mesmo tempo? É, eu na verdade não lembro porque... Eu falo desde criança então não lembro mesmo Mas hoje eu acho muito difícil Uma baixinha pergunta pro Pyong Pyong acho que você não vai escolher a minha pergunta Mas vamos lá, tenho esperanças Eu escolhi uma baixinha Qual lugar que você foi que foi mais marcante por quê? O lugar mais marcante que eu fui provavelmente foi em Manaus Porque foi a primeira vez que eu viajei de avião E eu estava morrendo e cagando de medo Visitei o rio e lá e pra mim era tudo diferente Floresta, mapa, Amazônia, rio Amazônia Muita água, doce, botas cor de rosas Que eu não ouvi E as vitórias regem Que eu ouvi Pergunta do Luís Hernandes Com quantos anos moreu José da Bíblia Exata? Luís, eu acho que você está falando do José do Egito E ele morreu por exatamente 110 anos E está em Gênesis capítulo 50, versículo 22 Pergunta do Lucas Henrique Você assiste algum anime? Se sim qual? Lucas Henrique, sim, eu assisto animes Na verdade eu não assisto animes Eu acompanho os mangás Eu leio os mangás e eu leio os mais famosos Que é One Piece, Naruto, Toriko, Bleach mais ou menos Mas os que acabaram eu acompanho Death Note, Beelzebue Eu estou acompanhando Hunter x Hunter, Oliver Tsubasa Do Super Campeões E o Hakusho, a cabela das 200 É de todos os clássicos e os mais famosos atualmente Pergunta da nossa querida Yasmin Morinaga Ela disse assim Quais são seus outros filmes de animação favoritos Além de Como Treinar Seu Dragão? Eu amo demais o filme Up! Altas Aventuras Eu assisti 7 vezes no cinema Eu gosto muito de... Meu malvado favorito Eu acho que os que me vem a... Ah, Kung Fu Panda também Acho que os 3 que me vem a cabeça são esses Mas o preferido é Como Treinar Seu Dragão E aqui também é Yasmin Morinaga Que é uma fã que super acompanha meu Instagram, Facebook e Twitter Um beijo pra você Pergunta da Kariane Souza Para que servem os bolsos dos pijamas? Como eu gosto de responder todas ou quase todas as perguntas de uma forma legal Eu dei uma pesquisada e a melhor resposta eu acho que é essa É pra guardar os lenços sujos de ranho que você achou a noite inteira E que estão espalhados pela casa depois que você pegou aquela gripe de lascar E de manhã é só tirar a bolota que está acumulada no seu bolso É isso E pra esquentar as mãos no inverno Pergunta da Lu Cardoso Qual é a raiz quadrada de 26.985? Manda um beijo aí, valeu? Beijo Lu! E a resposta é... 164,271117364 É isso E eu encerro esse primeiro vídeo do novo quadro Happy De perguntas e respostas Com essa pergunta Hashtag Happy Do Julio Pontes E não deixou escrito nada Então é isso, acabou! Gente, fica pra próxima E esse foi o primeiro vídeo do novo quadro Happy De perguntas e respostas Você pergunta e eu respondo E pode sair qualquer tipo de pergunta Então não esquece de deixar perguntas com a hashtag Happy Tá aí Desafio, gente É a hashtag Pinfilo Tá bom? Galera, se você é novo no canal Não esquece de se inscrever Assistir os outros vídeos Deixa comentários, sugestões E tudo que você quiser Porque eu leio todos 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 Os comentários Não esquece de avaliar o vídeo que é muito importante pra mim Deixa seu like Deixa seu joinha Não esquece de comentar Deixa suas sugestões e várias coisas E aqui estão os dois vídeos do meu canal pra você assistir Então é isso Até a próxima Piongers Tchau